Que maravilha! Falando de função para valer com vocês agora. Eis que tenho aqui um belo produto cartesiano, conectando todos os elementos do conjunto A a todos os elementos do conjunto B. Se eu remover algumas dessas flechas, só que dessa vez observando duas condições importantes, eu estarei diante de uma relação binária que também poderá ser classificada como função. Mas para isso acontecer, duas coisas preliminares têm que acontecer. Primeiro, não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A. Essa restrição não existe no mundo das relações. Relação não importa, pode não ter nenhuma flecha, pode ter só uma, pode sobrar elemento no A no B, não importa. Mas se for função, não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A. E se for função de cada elemento do conjunto A, só sairá uma flecha. Eu falei uma única flecha. Cada elemento do conjunto A deverá estar associado a um e apenas um elemento do conjunto B. O que não significa que esse elemento deva ser único e exclusivo. Observa, o 4 está levando duas flechadas, não importa. Ah, mas o 5 está sobrando. Não importa também. A gente só olha para o conjunto A para dizer se a relação é função. E a partir daí, a gente tem duas restrições que podem ser verbalizadas em uma única frase. Para todo e qualquer elemento do conjunto A, existe um e apenas um correspondente no conjunto B. Para todo e qualquer elemento do conjunto A, em outras palavras, não sobra ninguém no conjunto A. Existe um e apenas um elemento no conjunto B, em outras palavras, de cada elemento de A só sai uma flecha. Cada elemento de A só encontra correspondência em um único elemento do conjunto B. Sempre que isso acontecer, vocês dirão que essa relação é mais que uma simples relação, ela representa uma função. E se vocês pararem para pensar, cara, no mundo real, no mundo real, quando a gente fala em função, uma coisa que varia em função da outra, é isso que a gente espera que aconteça. Se a gente vai abastecer no posto de gasolina, e a gente escolhe a gasolina aditivada, o valor a pagar, é função da quantidade de combustível que a gente coloca no tanque. E depois de colocar esse combustível no tanque, a distância que a gente vai conseguir percorrer é função da quantidade de litros que nós temos no nosso tanque, e também do consumo de combustível do nosso veículo. Vocês vejam que tudo isso é função, por quê? Porque para cada valor de entrada, existe apenas um valor de saída. Com o meu valor de entrada, 30 litros de combustível, eu sou capaz de rodar 450 quilômetros. Com 100 reais, eu consigo abastecer 30 litros de gasolina, ou algo do gênero. Tudo como função. O que eu pago para a minha companhia de telefone celular é função dos minutos que eu consumo. A minha sensação térmica na rua é função da velocidade do vento. Vocês estão me entendendo? Isso está por toda parte. É uma loucura o sujeito, quando começa a estudar função, ele vira prisioneiro disso tudo. Porque ele começa, de fato, a enxergar funções em toda parte, situações em que a gente manipula uma variável e promove, a partir dessa manipulação, uma alteração em outra, de modo que cada valor da minha primeira variável está associado a um e apenas um valor da segunda. Isso são funções. Fiquem atentos no dia a dia de vocês. Vocês vão, cada vez mais, perceber funções. E eu garanto que eu vou fazer de tudo para que isso aconteça aqui no Estúdio Matemática. No caso da nossa função, especificamente, os pares ordenados estão representados aqui. o par ordenado 2, 1, par ordenado 3, 4, par ordenado 6, 4. Naturalmente, nenhuma função terá mais nem menos nessas circunstâncias do que três pares ordenados. Todo mundo entende por quê, né? Não pode sobrar ninguém no conjunto A. De cada elemento de A só sai uma flecha. Portanto, eu não posso ter nem mais nem menos do que três, exatamente, três flechas. Cada uma delas partindo de um único e exclusivo elemento do conjunto A. Do contrário, é relação, mas não é função. Observe que o conjunto A representa o conjunto de todo mundo que está lançando flecha. E como nessas condições jamais vai sobrar ninguém no conjunto A, vocês podem dizer com autoridade que o conjunto A representa o domínio da função. Domínio é representado pelo conjunto A. Da mesma forma, vocês observem que o conjunto B, todo ele, o conjunto B vai ter nome. O conjunto A, todo ele, representa o domínio da minha função. O conjunto B, todo ele, como vocês estão vendo aqui, representa o seu contradomínio. Não importa se o elemento levou flechada ou não. Dessa vez, revelado, portanto, a partir dos números 1, 4 e 5. E quem leva flechada, vocês já sabem, porque já herdaram do mundo das relações. Quem leva flechada, a gente chama de conjunto imagem. Domínio, conjunto de onde partem as flechas, sempre igual ao conjunto A. Contradomínio, conjunto onde chegam as flechas, independente de o elemento ter levado flechada ou não. Em outras palavras, conjunto dos elementos que estão disponíveis para levar flechada. Essa é uma alternativa de revelação. E, finalmente, a imagem, o conjunto exclusivo apenas de quem leva flechada nessas circunstâncias. Quando eu falar em plano cartesiano com vocês, é importante que fique bem claro. O domínio, não importa se ele é real, se vale para todo o eixo ou apenas para um pedaço dele. O domínio vai sempre ser representado no eixo do X. O contradomínio é representado pelo eixo dos Y. Mas o fato de um valor estar representado no contradomínio, pertencer ao contradomínio, não significa que ele vai levar flechada. Não significa que ele estará relacionado com alguém por intermédio da função. Para a gente poder concluir que um elemento pertence à imagem, a gente precisa ir um pouco além. A gente precisa reconhecer e identificar cada um dos pontos do gráfico da função como a representação de um vínculo entre um X e um Y. Nesse caso, o ponto tem coordenadas 2 e 1. Se eu chego à conclusão de que o ponto de coordenadas 2 e 1 pertence ao gráfico da minha função, duas outras conclusões importantes têm que suceder essa primeira. A segunda conclusão é o número 2, o primeiro elemento do meu par ordenado, pertence ao domínio da minha função. E a segunda conclusão, o número 1, o segundo elemento do par ordenado pertence à imagem da minha função. Muitíssimo importante saber fazer a leitura ponto a ponto do meu gráfico. Se um ponto pertence ao gráfico, é porque o X dele pertence ao domínio e o Y dele mais do que ao contradomínio, o Y dele pertence à imagem dessa função. E nós vamos ter que desenvolver habilidades para fazer esse tipo de análise em tempo real de maneira muito rápida, muito veloz. Por exemplo, para sermos capazes de dizer se um gráfico representa ou não o gráfico de uma função. Para isso, eu trago para vocês o teste da reta vertical. Dá uma olhada nesse minhocão. Sabe o que tem que acontecer para uma relação ser representada na forma de uma função por intermédio de um gráfico? O que tem que acontecer é que cada X, presta bem atenção no que eu vou falar agora, cada X, ou seja, cada valor do domínio dessa função, tem que ter um e apenas um Y. Ou seja, tem que lançar uma e apenas uma flecha em direção ao contradomínio, certo? Teste da reta vertical no seu nome já sugere o que nós vamos fazer para chegarmos a essa conclusão. Quando a gente desenha uma linha vertical, a gente está isolando a referência a um determinado valor de X. No momento que vocês desenham essa linha vertical, vocês estão identificando todos os pontos cujo X é o X de quem vocês estão falando, cujo X é o X que pauta o traçado dessa reta vertical. Essa reta vertical só está autorizada a interceptar o gráfico uma única vez. Porque se essa reta interceptar o gráfico duas vezes, é sinal de que o mesmo X estará associado a dois valores de Y, e, portanto, isso equivale a sugerir que o X está lançando duas flechas, o que jamais pode acontecer em se tratando de uma função. Cada X tem apenas um Y. Vocês observam, portanto, comigo. Nesse primeiro teste, correu tudo bem. A minha primeira reta vertical interceptou, de fato, o meu gráfico em apenas um ponto. Mas não é suficiente fazer o teste, é claro, para uma única reta. Eu tenho que fatiar integralmente. Eu tenho que desenhar várias retas verticais e verificar que, ao longo de toda a extensão do meu gráfico, cada reta vertical intercepta o gráfico uma e apenas uma vez, o que é o sinônimo definitivo de representação geométrica da função, na medida em que sugere que cada X, cada X ao longo de toda a extensão do domínio da função, tem um e apenas um Y. Muitíssimo importante deixar isso claro. Portanto, sim! O teste da reta vertical nos permite dizer que a representação do minhocão polinomial é, de fato, a representação de uma função. Agora, olha essa bela circunferência aqui. Quando eu desenho a primeira reta vertical que intercepta a circunferência em dois pontos, eu já concluo instantaneamente. Isso aqui não é uma função. Não é uma função porque o X associado a essa reta vertical está interceptando o gráfico em dois pontos, um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo. Vocês estão percebendo? Em outras palavras, esse X está se atrevendo a lançar duas flechas. Se ele lança duas flechas, não é mais função, porque cada X está autorizado a lançar apenas uma flecha. Cada X está autorizado a ter apenas um Y. Consequentemente, reta vertical 1, 2, 3, 4... Observa, todas essas retas verticais estão interceptando o gráfico duas vezes e isso é o sinônimo definitivo de que nós não estamos diante de uma função. Segundo o enunciado do teste da reta vertical, portanto, anotem, porque anotar faz bem cientificamente comprovado. Teste da reta vertical. Cada linha paralela vertical está autorizada a interceptar o gráfico uma única vez. Se interceptar duas, é porque não é uma função e isso vale ao longo da extensão completa do domínio da função de quem nós estivermos falando.